Música Atrás a gente era motivo de piada, a verdade era isso. Motivo de chacota, motivo de... Porque eu sou um cara assim, então nunca ganhei nada, nunca fui um campeão. E meu filho é um índiozinho aqui em Manaus, né? E tipo, eu falava que ele seria um dos maiores do mundo, quando eu falava que ele ia conquistar o que ele tá conquistando hoje, as pessoas iam, né? Porque quem é esse cara que tá falando isso aí, menino? O que ele ganhou? O que ele tem pra dizer? Como é que ele tá falando isso? Então, mas eu acreditava no meu trabalho, acreditava no trabalho dele, no nosso potencial, e deu certo, sabe? Acho que é isso. A gente tem que jogar muito sincero. Eu tenho realmente esse talento? Eu gosto realmente do que faço? Então vai dar certo. Não importa o que você faz, vai dar certo. Mica, é legal. Eu queria ouvir de você também, né, cara? Eu tô ouvindo o seu pai, tô lembrando o documentário que eu acabei de ver sobre o Neymar, né, cara? Que me parece diferente, assim, de vocês, né? Que é uma relação conflituosa entre o pai e o filho e tal. Mas também tem esse lado do pai ter que colocar limites, né? O pai dele também, pô, o garoto, pô, tá descobrindo e a fama e tudo isso é bem complicado ali. Eu sei que o caso de vocês é diferente, mas fala um pouquinho disso que o seu pai falou. Você lembra de algum momento ali de seu pai ser chato? Chato eu sei que ele acaba sendo todo dia, lógico, é a função dele, né? Tem que ser. Mas eu falo assim, de algum momento de você, porra, cara, eu não queria seguir o caminho do jiu-jitsu. Meu pai tá me enchendo o saco. Chegou a acontecer isso ou não? Não, não. Não, não. Teve um ponto que eu não quis mais praticar o esporte, mas acho que foi com sete anos de idade que ele começou realmente a querer me botar pra treinar como se fosse, como ele falou, na situação como adulto. Mas após esse episódio, quando eu retornei de novo pra treinar, ele entendeu, acho que, como é que eu tava funcionando naquele momento ali e a gente conseguiu dar o procedimento até os dias atuais. E nunca me passou a cabeça, acho que depois daquela época ali de oito, nove, dez, quando eu cheguei nos treze, depois em diante eu não conseguia mais ver a minha vida como uma pessoa normal. Eu só conseguia me ver em cima de um tatame, eu não conseguia ver a minha pessoa com nenhuma outra profissão se não fosse no meio do esporte ali. Ah, então a única coisa que eu, assim, lógico, a gente quer ter sucesso nas nossas vidas, nas nossas carreiras, mas a gente quer deixar principalmente um legado, sabe? Deixar principalmente um exemplo de que se você trabalha duro de verdade, se você tá se mantendo ali correto, o que você tá fazendo, depende de onde você nascer, depende do que você seja, as coisas vão acontecer, sabe? Porque, como eu falei, há muitos anos atrás as pessoas, assim, a gente era meio chacote, sabe? Pensei de pedir patrocínio pra ele, não vinham, então eu, sei lá, cheguei a dizer algo, cara, confia no nosso trabalho aqui, esse menino vai ser campeão, os caras não olhavam a sequência, esse cara, sabe? Tipo, é normal, não julgam essas pessoas não, porque... Lembrou até, desculpa te interromper, mas eu acabei de ver aquele filme da Serena Williams, né? O King... O King... Richard, né? King Richard, se não me engano, que é o outro filme. Vocês não viram? Assistam, cara. Você vai se identificar muito assistindo. Você viu, meu? Eu vi. Bem legal, muita coisa ali. É isso que você tá falando, né, cara? Exatamente isso. É o pai correndo na casa do patrocínio da filha, as pessoas rindo, e aí, meu amigo, você transforma nas duas maiores tenistas da história, né? É, e aí, tipo assim, muita coisa aconteceu assim, sabe? Mas muita coisa realmente sempre parecida, e a gente tá aqui, né? Sobreviveu. Hoje, as pessoas já não... Grande maioria já não pensa isso, já reconhece, mas a gente teve uma longa jornada até aqui. E ainda tem uma longa, ainda tá só começando, né? O legal é que tá só começando. A gente conseguiu, graças a Deus, a ter grandes resultados e ter reconhecimento, né? Ainda no início da carreira, porque o início da carreira é realmente na faixa preta, mas tem muitos anos pra trás aí de trabalho, de dedicação, sabe? De superação, pra gente chegar onde a gente tá aqui hoje. E eu acredito só que... Só continuar trabalhando com a mesma vontade, com o mesmo afinco, com a mesma retidão, que ainda tem muita coisa pela frente. Eu acredito que a gente vai conseguir também impactar aí a vida de muitas pessoas. Eu recebo muita mensagem, principalmente de pais, sabe? Pais de faixas pretas que têm filhos hoje, que querem ver também os filhos. Seguirem um caminho e, na medida do possível, sempre que eu posso, eu respondo, dou a minha opinião. Eu acho que é isso, sabe?